Música Música Eles estão esperando em Skyrim Você deve simplesmente encontrar o caminho Música 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 Se eles não mentiram A legião deve estar próxima Lá estão eles Salve, eu sou o Tyr Cavaleiro irmão dos Blades Eles não parecem felizes Em vê-lo Fala galera, beleza? Continuando Minha série aqui sobre o game The Elder Scrolls Legends, cara, eu estou curtindo demais Fazer esse modo história aqui do game E espero que vocês também Então conto com o apoio de vocês para estar curtindo E compartilhando e aumentando essa Comunidade do game que ele merece demais Bom, estamos aqui Concluindo o ato 2 Liberando aqui Fazendo esse ato 2, vou liberar o deck Força Imperial Vou liberar o modo Arena Solo E vou ganhar o Bilhete de Evento Liberar não, né? Vou ganhar o deck Força Imperial Vamos lá jogar Então vamos lá, modo história, cara, é sempre uma boa opção aí Para você estar testando decks, né? Eu tenho dois aqui que eu ainda não joguei O Força Imperial, provavelmente é o deck que eu vou enfrentar É... então enfrentar ele com o mesmo deck Talvez não seja uma boa opção, né? É... esse Vingadores Os que eu já testei foi esse Vingadores de Dummer Bando de Sobreviventes Já testei Companheiros de Aela E... Contrabandistas de Black Mesh É... desse... o que eu mais gostei até agora Foi o Vingadores de Dummer Esses dois aqui eu ainda não testei Então não vou utilizar o mesmo deck Para lutar contra eles, né? É... vou usar esse Guerreiros aqui de Hammerfell Vamos lá Bom, esse aqui até agora não falou nada Parece que o campo não tem nada de especial, né? Geralmente tem alguma coisa diferente no campo de batalha Dos modo história Vai ser o tradicional, né? É... deck novo, né, galera? Então esperem que eu fiquem dando... Talvez dê uma demoradinha Que eu vou dar uma olhada nas cartas Ver como é que funciona, né? Eu ainda não cheguei nem a testar esse daqui É... pô, comecei com uma boa opção Com a mão Vou manter Não vamos voltar lá A Legião Imperial está condenada Beleza Ah... quando de aberto em guinio ataca Cause dois de dano ao seu oponente Ah, essa aqui é bacana Eu já utilizei ela já Ah... vou colocar ela aqui Escudo Beleza Ah... não Vou utilizar isso agora Então deck novo é sempre bom aí pra gente ter Que ele está testando no modo história Invoca... não Desenci outra criatura Ah... uma boa Dá pra ele aqui Vai causar cinco de dano Cinco não, quatro, né? Deixa eu ver... é dois É isso mesmo Ele ataca com mais um, né? No caso que eu dei força pra ele E causa mais dois de dano Beleza Ele passou a vez novamente Causou um de dano a todas as demais criaturas nesta zona Hum... isso que é interessante Mas não é uma boa jogar ela agora Porque não tem outra criatura, né cara? Então... é... não compensa Ah... é por enquanto Eu vou passar a vez aqui Vamos ver o que aquele... Tá guardando ali pra mim, né? Ah... destruiu o meu, cara Ele passou a vez Cara... veio outra daquela, velho Opa... essa aqui é boa, hein? Investida Cara... até agora eu tô gostando das cartas desse deck, hein? Deck novo Essa carta aqui é interessante, mas... tem que ter criaturas do outro lado, né? Pra compensar eu jogar ela Deixa eu passar a vez aqui Mexam-se, soldados Ah... invocação Prende uma criatura inimiga Mais dois, mais um Legal Ah... eu tô com cinco Cavaleiro É... quando... é... Dragon Star Equipar um item Compre uma carta Certo Cara... essa daqui Causa um de dano Achei interessante essa daqui, cara Que dá mais dois, mais um E ainda prende a criatura, né? Dois... dois efeitos numa carta só Muito bom Ainda posso jogar esse escudo nela aqui, ó Agora não Mas agora não Vou guardar esse escudo aí Ela não vai poder me atacar agora, né? Então... Beleza, por enquanto tá tranquilo a partida, cara Equipa um estudante de armas com um item maior custo em sua pilha de descarte Entendi... é... eu tenho que lembrar as que eu descartei, né? Então... é uma boa ideia É... eu tô com seis Cara... vou testar essa daqui Já que tem uma do outro lado Ah... beleza É mais um em todos Então... interessante a carta Quando tem muitas cartas um do outro lado, né? Com certeza é uma boa ideia Ah... é... 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 Cadê? Eu tenho aquela e tenho essa daqui Bom... deixa eu pensar Se eu der essa daqui e ele prova... ele não vai conseguir matar ela, né? É uma boa Vou salvar aquela carta ali Vamos ver se ele vai querer me atacar Posso colocar mais essa desse lado Já vai causar um de dano ali É, por enquanto tá bem tranquilo, cara Será que esse deck que eu peguei é counter desse outro aí? Porque tá muito fácil É, eu posso estar falando antes do tempo, né? Porque, tá ligado, eu já peguei cada virada, velho Se neste dia eu cair, que eu coma areia Esse deck, cara, tem muitas cartas de equipamento, né? Como vocês estão vendo aí 1, 2, 3 É, só vou causar dano, mas vou morrer Vou passar a jogada Nossa, silenciou a minha, cara Tirou todos os efeitos dela Opa, que efeito é aquele? Seu oponente não pode causar dano em você É, no turno dele Sacrifique, eu invoco certezas em cada zona Estamos preparados para o que vier Ó, essa é drenar Essas cartas são muito boas, drenar Mais 3 Invocação Faltador recebe cobertura No fim desse turno Cara, muitas cartas de equipar que ele tem Esse deck Achei interessante Deixa eu ver Vamos soltar essa daqui Cara, vacileira Eu acabei jogando aqui de novo, cara Que burrice, tô vacilando aqui Eu fico lendo as cartas e acabo me distraindo É, por enquanto tá tranquilo Eu só tô com 5 de vida Agora que eu reparei Ó, recuperou Recuperou bastante vida agora É, se ele não pôr guarda do outro lado Eu acabo a partida agora, cara Deixa eu ver essa carta Todas as criaturas inimigas Em uma zona Ah, legal essa aqui Ih, essa aqui Cara, eu vou jogar essa aqui só pra ver Ó, congela todo mundo Muito boa Ih, essa daqui dá pra mim finalizar a partida agora, né Ele vai ficar com 9, né Então, posso acabar aqui tranquilamente Ó, não Veja Legatus Cassia chegou Homens, fujam Bom, vamos lá Ver o que eu ganhei, né Ato 2 concluído Ganhamos mais um pouco de gold Ora, veja quem é Obrigada por eliminar esses desertores para mentir Você veio servir o Imperador novamente? Cassia Precisamos falar com ele imediatamente O Imperador ficou aterrorizado ao saber do plano do Lord Narfin Mas ele sabia que um ataque à Cidade Imperial estava fadado ao fracasso De algum modo, o Dominion podia prever cada movimento das suas forças O herói ofereceu-se para infiltrar a cidade e descobrir a fonte dessa habilidade A cidade não era protegida Ah, veja bem Narfin havia reaberto a arena recentemente O herói decidiu fingir-se de gladiador para poder entrar Uma vez lá dentro, o nadador noturno os levaria para uma passagem secreta para a torre White Gold Legal, cara Agora a trama se complica, né Vamos ver as recompensas aqui de jogo Ato 2 completo Gold Bilhete do evento Beleza O Imperador Complete o Ato 3 Liberte a cidade imperial Imperador Você fez bem Em me trazer esta informação Se você me ajudar a frustrar esse plano de retomar a minha cidade Você terá a minha gratidão Legal, cara Essa é completar o Ato 3, né Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado O próximo capítulo vai ficar para o próximo episódio Dessa série maravilhosa que eu estou gostando demais E espero que vocês continuem me acompanhando É isso aí Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixe seus comentários Porque aqui você ganha muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu